Quebrei o teu prato Arrumei a sala Já fiz tua mala Pus no corredor Eu limpei minha vida Te tirei do meu corpo Te tirei das entranhas Fiz um tipo de aborto E por fim nosso caso Acabou, está morto Jogue a cópia das chaves Por debaixo da porta Que é pra não ter motivo De pensar numa volta Fique junto dos teus Boa sorte, adeus Quebrei o teu prato Branquei o meu quarto Bebi teu licor Arrumei a sala Já fiz tua mala Pus no corredor Eu limpei minha vida Te tirei do meu corpo Te tirei das entranhas Fiz um tipo de aborto E por fim nosso caso Acabou, está morto Jogue a cópia das chaves Por debaixo da porta Que é pra não ter motivos Que é pra não ter motivos De pensar numa volta Fique junto dos teus Boa sorte, adeus Boa sorte, adeus Boa sorte, adeus